A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual paulista. O prêmio Líderes do Brasil está na sexta edição e a ideia é reconhecer o talento, competência e comprometimento dos líderes do país, nos setores público e privado. No total, são 48 indicados pelo júri oficial do evento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o prêmio de destaque do setor público e afirmou que a população deseja um Estado mais eficiente e que ofereça condições de crescimento. Cada vez mais o Brasil rejeita o fracasso e, como tal, demanda dos seus governantes que estabeleçam e que criam condições para que o Brasil possa crescer. Demanda um Estado que preste bom serviço, eficiente, nas áreas fundamentais, a educação, a saúde, a segurança e outras áreas fundamentais, mas também e fundamentalmente um Estado que controle as suas contas, um Estado que seja capaz de se organizar, um Estado que seja capaz de propiciar um ambiente econômico que possibilite a todos crescer e prosperar. O presidente Michel Temer recebeu o prêmio líder do Brasil e destacou que é preciso coragem para tomar as medidas de que o país precisa, com destaque para a PEC, que limita o crescimento dos gastos públicos e também a reforma da Previdência. Nós propusemos aquilo que é fundamental para o país, que é uma reforma da Previdência Social. Nós não estamos pensando em nós, nós estamos pensando naqueles que virão. Nós precisamos reformar a Previdência hoje para garantir a Previdência amanhã. O presidente ressaltou ainda que as investigações da Operação Lava Jato devem ser concluídas para não paralisarem o país. Se houver delitos, malfeitos, que venham toda à luz de uma única vez, porque o Brasil precisa resolver isso imediatamente. Não pode aquietar-se em face daquilo que é mal produzido, mas também não pode, como aqui foi dito, paralisar.